A gente fala agora do presidente Lula que já está a caminho de Cuba, onde ele participa da cúpula do G77 mais China. E lá no país ele vai ter dois encontros bilaterais. E é pra Vanna que a gente vai agora conversar com o nosso enviado especial da CNN, Renan Fiusa, que vem atualizar tudo pra gente nesse cenário mais ou menos, hein, Renan? Que vista linda! Boa tarde pra você! Pois é, vista linda. Sabe onde eu tô, Muri? Aqui no escritório da CNN? CNN? Não Brasil, mas Havana. O cenário é muito bonito. Lá, Habana Vieira, Vieira, né? Enfim, como preferir, qual sotaque permitir, né? A gente tá num lugar realmente muito privilegiado. Acompanhando, tá? E a gente traz a novidade, acabei de confirmar aqui, Lula já decolou do Brasil. Já saiu, então ele está vindo aqui pra Havana, capital de Cuba. Deve chegar por volta das 6, 6h20 da tarde, horário local. Vamos só frisar que estamos a uma hora aqui atrás do horário oficial de Brasília. Lá, ele vai pousar no aeroporto José Marte e aí sim, deve falar um pouquinho em breve, assim como todos os chefes de Estado estão falando. A gente vai estar lá pra tentar arrancar uma palavrinha dele. Acima de tudo, qual que é a expectativa dessa vinda aqui pra Cuba, uma vez que a gente sabe que esse encontro bilateral com o presidente cubano, que vai acontecer amanhã, sábado, após a cúpula do G77 mais China. É um encontro extremamente importante, há muitas questões envolvidas, não só diplomáticas, mas também questões burocráticas, dívidas, enfim. E é isso que a gente quer ouvir do presidente Lula. Ele viaja aqui pra Cuba também com alguns ministros, eu vou trazer alguns nomes, embaixador Maru Vieira, Anísia Trindade, ministra da Saúde, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, ministra da Ciência também, Luciana Santos, e o embaixador Celso Amorim, que é assessor-chefe da Assessoria Especial. É claro que essas pessoas estarão hospedadas aqui em Havana, às vezes fica até mais fácil a gente obter algumas informações com eles, né, porque o presidente vai estar blindado nesse momento e aqui em Cuba também, esses chefes de Estado, há uma segurança bastante reforçada, inclusive, para o trabalho da imprensa, o que fica muito mais difícil. Pra esta sexta-feira, se inclua chegar no final da tarde, não tem nada programado, tá? De fato, o que acontece, a programação inteira se dará amanhã, sábado. Portanto, no sábado, ele vai participar da cúpula do G77, mais a China, e vai ser o primeiro a falar, ou seja, ele vai abrir a cúpula. É um discurso que deve acontecer breve, deve ser rápido, né, por volta de cinco minutos, afinal, estamos falando de uma cúpula longa, extensa, né, portanto, essa é a previsão. E aí sim, na sequência, a gente tem esses encontros bilaterais. O primeiro deles, com o diretor-geral da FAO, Organização para Alimentação e Agricultura, e aí, na sequência, o mais esperado no Palácio da Revolução, aqui realmente onde estamos, no centro de Havana, com o Miguel Dias Canelli, que é o presidente de Cuba. Esse encontro vai ser, obviamente, fechado. A gente está tentando, de todas as formas, um espaço para registrar essas imagens. Estamos em contato com o pessoal do Ministério das Relações Exteriores, assessoria do presidente Lula, mas, como eu disse, tudo muito restrito, muito fechado, e é claro que a gente vai fazer de tudo para trazer novidades desses encontros e o que pode sair, acima de tudo, da cúpula e, principalmente, dessa reunião bilateral com o presidente cubano. Vamos só lembrar também que existia a previsão de Lula viajar no próximo domingo, né, depois da cúpula para os Estados Unidos, direto para a Assembleia Geral da ONU, mas isso vai acontecer no próprio sábado, ou seja, ele tem essa reunião e viaja no sábado para Nova Iorque, vai descansar por lá e, aí, na sequência, participa da Assembleia Geral da ONU. Há uma grande expectativa, né? A gente sabe que esse encontro de Lula é um encontro bastante esperado, mas também bastante criticado pela oposição, digamos assim, um prato cheio, né? A visita de Lula à Cuba, esse encontro com lideranças que participam do G77, muitas dessas lideranças fechadas de países, como costumam dizer, ditadores, né? E esse, mais um encontro entre Lula, Cuba e Brasil, estreitando essa relação, portanto, como eu disse, um prato cheio para a oposição. Mas, por outro lado, eu trago um bastidor que acho bastante válido aqui, o nosso olhar de jornalista pelas ruas de Havana, entrando em táxi, hotel, restaurantes, enfim, a situação aqui é bastante delicada. Há escassez de muitos produtos por aqui, né? Inclusive, até de papel higiênico, para vocês terem uma ideia. Só que a vinda de Lula traz para essa população um certo alívio. Eu já ouvi várias vezes pelas ruas as pessoas falando que Lula era um irmão para eles. E eles têm como Lula uma figura que pode ser uma liderança nesse estreito aqui, nesse lado aqui latino-americano, né? Digamos assim, pode ser uma liderança para discussões mais profundas com países mais ricos. É claro que a gente segue acompanhando, acima de tudo, a chegada do presidente Lula, que está prevista para seis horas da tarde, horário local aqui de Havana. A gente vai conversando ao longo da programação, Muri, e trazendo todas as novidades e atualizações. Devolvo para você. Muito interessante esse seu relato, Renan. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade é só nos chamar. A gente está sempre conectado por aí. Um bom trabalho para você também. Vamos seguir falando sobre esse assunto também, sobre essa viagem de Lula a Cuba, essa expectativa. Chama agora o nosso analista sênior de Internacional, o Américo Martins, que está nesse cenário também maravilhoso, esse estúdio muito chique. Américo, muito bem-vindo. Uma boa tarde para você, praticamente boa noite aí na Europa. Quero te ouvir sobre essa expectativa da ida do presidente Lula a Cuba, o que ele pretende explorar nos discursos na reunião desse G77 mais China. A política externa tem sido tratada praticamente como uma prioridade do governo Lula. A gente acompanhou nos últimos cinco dias aí o presidente Lula no G20, agora tem G77. E quero que você comente também essa fala que o Renan trouxe para a gente da importância da ida do presidente Lula para Cuba, ele que, como o Renan disse, é visto como um irmão pelo povo cubano. Bem-vindo. Olá, Muriel. Muito boa tarde a você, muito boa tarde a todos que nos acompanham nessa sexta-feira. Muriel, essa visita é importante por conta da cúpula do G77. Esse é o grande assunto e o grande destaque dessa viagem e provavelmente ela só aconteceu porque estava muito próxima da Assembleia Geral da ONU e o presidente está aproveitando todos os grandes fóruns internacionais para participar ativamente presencialmente. Então a gente viu uma longa sequência aí de atividades diplomáticas muito importantes. O presidente esteve na cúpula dos BRICS na África do Sul, depois esteve na cúpula do G20 em Nova Delhi e agora na cúpula do G77. O G77 é um grupo de países que, quando foi formado em 1964, reunia justamente 77 países. Hoje eles são 134, expandiram muito esse número dos países e representam os países em desenvolvimento. Então todos os participantes são da América Latina, de boa parte da Ásia e da África. Então são os países ainda em desenvolvimento. E o Brasil tem um papel muito importante nesse grupo, especialmente neste momento, porque é presidente do G20. E uma das pautas que o Brasil já anunciou que quer defender durante esse ano na presidência do G20 é a diminuição da desigualdade, o combate à pobreza e à fome. Esse é um pilar da política externa brasileira, um dos três pilares. Os outros são mudanças climáticas e defesa do meio ambiente e também reformas do sistema de governança global. Lá em Havana, Cuba, o presidente vai centrar muito o seu discurso nessa questão da desigualdade e a desigualdade entre países, inclusive. Então o presidente vai usar ali uma plateia que quer ouvir esse tipo de discurso e vai dizer que o Brasil, na liderança do G20 em especial, vai trabalhar muito para tentar reduzir um pouco, pelo menos, as desigualdades entre as nações. Isso vai ser muito bem recebido pelos países que estão lá, que são esses países em desenvolvimento. Com relação a Cuba em específico, Muriel, tem um assunto aí que é muito complicado para o governo brasileiro, que é uma dívida muito grande do governo cubano. 538 milhões de dólares que o governo cubano deve ao Brasil por vários projetos, especialmente de infraestrutura, que foram feitos no passado na ilha, inclusive por empresas brasileiras, e Cuba não tem os recursos para honrar esses compromissos. Cuba está dando o calote no Brasil. E vai ser muito complicado ali, um dos pontos da discussão vai ser esse. O governo cubano vai, muito provavelmente, apresentar ali uma ideia de tentar pagar essa dívida não em dólares, porque eles não têm moeda forte, eles não têm dólares em caixa, mas talvez com produções propriamente de Cuba. Então, charutos, por exemplo, alguns outros produtos que são produzidos em Cuba. É uma situação complicada que pode ser um problema para o governo brasileiro, porque, obviamente, essa dívida precisa ser resolvida. Cuba diz que quer pagar, não tem os recursos neste momento e quer discutir como fazer isso. Isso certamente vai ser um dos pontos a ser discutido nessa reunião bilateral entre o líder cubano Miguel Dias Canel e o presidente Lula, Muriel. Maravilha, o bom é que o Américo faz um resumão. Então, quem for acompanhar de pertinho também aqui na CNN Brasil o que acontecer nos próximos dias, nesse G77, mas a China vai saber direitinho o que esperar também do governo brasileiro a partir dessa explicação que o Américo nos traz. Obrigada, Américo.